Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapidinho, vou pedir um favorzinho antes de começar o vídeo, antes de começar esse dia de produção, né? É só o primeiro vídeo, de manhã ainda tem live, vão ter mais dois vídeos de live à noite. Então o que eu quero falar pra vocês é basicamente o seguinte, se inscreve no canal, quem puder vira membro, deixa like e comenta. Fazendo isso, você vai estar me ajudando demais, mas vamos direto pro assunto do vídeo, que é um assunto que tá deixando vocês malucos, vocês alvoroçados, ninguém consegue dormir mais pensando em Tiago Nunes. Enfim, eu me senti no dever de falar sobre o Tiago Nunes a partir do momento que a torcida cria uma situação de uma expectativa de uma volta tão grande. Não, não tem uma informação nova. Sei a mesma coisa que a Nádia sabe. Houve uma consulta, existem pessoas dentro do clube que tem esse interesse pelo Tiago Nunes. O Tiago Nunes não é uma anonimidade. Se você chegar dentro do Atlético, tem pessoas que querem o Tiago Nunes e pessoas que não querem. Mas como existe um lado que quer, ele foi consultado e pediu uma proposta, que enfim, aí é a notícia da Nádia, que falou que a proposta ainda não chegou. Eu sei até o momento de uma conversa do William Tomás e do Alto Olho com o Tiago Nunes, mas isso já tem um bom tempo. Eu já tinha trazido essa informação pro canal, mas essa é a parte informativa. Aí eu fiquei pensando, cara, será que vale a pena trazer o Tiago Nunes? Será que é um treinador que vai conseguir novamente elevar o nível do Atlético? Porque em 2018 foi o que ele fez. Ele pegou o Atlético e elevou o nível a ponto de ser campeão sul-americano, ser campeão da Copa do Brasil, sair de uma zona de rebaixamento, estar disputando sempre lá em cima do campeonato brasileiro. Mas vamos lá, vamos tentar responder isso aqui. Acho que o Tiago Nunes é um grande técnico. Eu acho que o Tiago Nunes é um grande técnico. Eu gosto muito da visão de futebol dele, uma visão mais humana, uma visão olhando sempre o lado do jogador, o lado do profissional, mas também do lado do garoto que está subindo, do cara que tem uma responsabilidade com a família. Então eu vi quase duas horas de entrevistas do Tiago Nunes com o Ali Oliveira, na ESPN, na Vox. Enfim, peguei ali no YouTube e saí vendo a entrevista do Tiago Nunes porque eu queria entender, depois de ter passado por tudo que passou, tanto o sucesso no Atlético quanto o insucesso no Corinthians, o que seria do Tiago Nunes, como está a cabeça dele, o que ele está pensando. E eu reforço aqui que minha grande preocupação não é necessariamente com o Tiago Nunes, mas é como a torcida do Atlético vai reagir com a volta de um ídolo, talvez do maior treinador da história do clube. Assim, óbvio, todo mundo vai ficar muito animado, todo mundo vai ficar com uma expectativa muito grande de ver aquele futebol bonito, de ver aquele futebol intenso, aquele futebol vertical novamente. Mas eu vou trazer alguns pontos que ele falou, não sou eu que estou falando. Ele credencia uma parte do insucesso dele no Corinthians ao excesso de expectativa. Então, se ele não queria expectativa, faz o sentido ele vir para o Atlético, sabe? Porque isso já atrapalhou o trabalho dele no Corinthians, segundo ele mesmo. Ele fazendo a autoavaliação dele, não quer esse oba-oba. Ele fazendo a autoavaliação dele, acha que isso não contribui. Então, se tiver alguma oportunidade do Tiago Nunes vir, o que a torcida do Atlético está fazendo está afastando ele. Sabe? Porque ele é um cara muito meticuloso ali para avaliar. Então, ele sempre vai no detalhe, ele sempre fala com algumas palavras mais difíceis em relação ao seu insucesso. Ele não chega e fala, eu errei. Ele fala que o contexto era difícil, que a situação do clube era isso, a situação do clube era aquilo. Mas esse é o primeiro ponto. O oba-oba, essa expectativa desenfreada, não é algo que eu acho que faz bem para a torcida. E o Tiago Nunes acha que não é algo que faz bem para o trabalho dele. Segundo ponto. Outro ponto que ele falou que sofreu no Corinthians, ou pelo menos se decepcionou. Falta de grana, investimento. Sabe? Ele falou que não sabia a situação real financeira do Corinthians, que gostaria de ver jogadores com poderio de Flamengo ou de Atlético Mineiro chegando. O Atlético não tem esse poderio. O Atlético não pode trazer um Hulk, o Atlético não pode trazer um Mático Fernandes, o Atlético não pode trazer um Pedro, o Atlético não pode trazer... Enfim, assim como o Corinthians não podia. Mas isso criou uma quebra de expectativa grande no Tiago Nunes. Porque ele se considera um técnico para lidar com esse tipo de jogador. Sabe? Ele lidou com um grandíssimo elenco no Atlético. Ele lidou com um grandíssimo elenco no Atlético. Mas foi um elenco com uma origem diferente. Foi um elenco proveniente de uma ascensão ali do time de 2018. Com o Bruno jogando muito, com o Renan jogando muito, com o Léo jogando muito. Uma recuperação de um Pablo, um empréstimo de um Veiga. É uma montagem diferente desses times que ele lida como referência. E imaginava que o Corinthians fosse parecido. Não foi. Sabe? Então acho um ponto para a gente levar em consideração. A gente vai trazer um cara que vai ficar cobrando reforços. Um cara que vai ficar insatisfeito com os nomes que forem chegando. Eu não sei nem quem vai chegar. Mas estou pensando que o Atlético não vai investir tanto quanto esses clubes. Porque é natural. Poderia o financeiro completamente diferente. O Atlético não tem um mecenas como o Meningo. Ou não tem um arrecadamento como o do Flamengo. Sabe? Aí beleza. Mais um ponto. Então a gente já fala. Ele não quer uma expectativa desenfreada. Ele quer reforços. E outro ponto que eu achei muito interessante foi na entrevista com o Alê Oliveira. Eu não sei quem viu a entrevista com o Alê Oliveira. Que fala o seguinte. Ele diz o seguinte. Algo que foi me desanimando no Atlético. Fazendo eu não ficar. Foi saber que iam sair algumas peças. E acabaram saindo 16. Então, velho. Você quer um cenário todo ao seu favor. Tu não quer pressão. Tu quer reforços de peso. Tu não quer ninguém saindo. Cara. Ele quer o contexto perfeito. Ele quer Saturno alinhado com Marte. E eu só estou falando o que ele disse. Só estou falando o que ele credenciou. O insucesso dele. Sabe? Então isso me deixou suspeito. Eu acho o Thiago um grande técnico. Eu acho o Thiago um grandíssimo técnico. Sabe? Mas esses pontos que ele traz. De uma necessidade de investimento. Numa cornetagem ao elenco do Atlético mesmo. O Thiago Nunes fala que o elenco do Atlético piorou. Como vai ser para os jogadores ter que lidar com isso? Sabe? Tanto para um Santos. Tanto para um Thiago. Tanto para um Nicão. Tanto para um Cittadini. Que trabalharam com ele. Quanto para um Cadu. Quanto para um Canezinho. Quanto para um Abner. Enfim. Jogadores que cresceram muito. Ou chegaram depois da saída dele. Então eu fico pensando. Eu fico pensando. Porque. Novamente. Palavras dele. Um dos grandes méritos. E outros jogadores já tinham falado isso. Do Thiago. Foi ter tomado a confiança. E ele falou que o trato no dia a dia. Ele falou que a sua relação com os elencos. Com os jogadores mais jovens. Sempre foi muito boa. Então o trabalho do Thiago Nunes. Se baseia em algo que eu falo muito aqui. Que é a capacidade de imobilizar um grupo. Ele com essas declarações. Vai conseguir chegar e imobilizar o grupo do Atlético? Estou perguntando. Não estou afirmando nada. Mas será que vai ter essa troca? Será que os caras vão chegar. Vão olhar e vão falar. Porra. Esse cara criticou o nosso grupo. E está aqui assumindo agora. Qual o sentido disso tudo? Não acho que tenha muito sentido. Mas enfim. Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui no comentário. O vídeo ainda não acabou. Porque a gente já falou muito da parte. Fora campo. Fora gramada. Fora ideias de jogo. Agora vamos tentar trazer. O Thiago. Para dentro do gramado. Vamos ver se faz sentido ele como treinador ali. Não só como um gestor. E lembrando. Outros fatos que podem dificultar a chegar do Thiago. O Thiago trabalha com comissão técnica própria. Algo que o Atlético não quer. E o Thiago era um cara que tinha um poderio. Enorme quando saiu do Atlético. Tinha um poderio enorme quando saiu do Atlético. Sabe? Será que com o alto olho de Redcoach. Será que com essa nova conjuntura do departamento de futebol. Ele vai continuar com esse poder? E será que ele vai aceitar não ter esse poder? Que é um fator relevante também. Mas enfim. Vamos falar de campo. Vamos falar de campo. Porque o Thiago Nunes no Atlético passou sua grande parte jogando no 4-1-4-1. Tanto em 2018 quanto em 2019. Óbvio que ele foi adaptando algumas peças, algumas saídas, algumas chegadas e tudo mais. Na defesa eu acho que ele está tranquilão. Eu acho que se o Thiago Nunes recebesse nossa defesa hoje, ele estaria tranquilo. Tanto com o Kelvin, tanto com o Abner, sabe? Nas laterais. Uma dupla de zaga bem firme. Inclusive o Thiago Nunes pediu para trabalhar com o Pedro Henrique e o Richard no Corinthians. Ele deixa isso bem claro. Se não pediu para trabalhar com o Jadson, pediu para trabalhar com o Pedro Henrique e o Richard. Mas eu acho que o Richard também é uma pontinha de algo maior para a gente pensar. Tanto em 2018 quanto em 2019, ele tinha um meio campo mais técnico. Em 2018, principalmente, lute o Bruno e Veiga. Pô, olha a quantidade de qualidade nesse meio campo. Será que as peças que estão hoje aí vão atender essa necessidade? A gente sabe que o Atlético sofreu muito no meio campo na última temporada. É um ponto. Será que ele vai conseguir entender as limitações do Carlos Eduardo como um ponto de quebrar linhas? No Corinthians, ele ficou insistindo. Preciso de um cara de velocidade. Preciso de um cara de velocidade. Preciso de um cara de velocidade. Não utilizou o Leonatel, que terminou a temporada bem. Como é que será que vai ser essa relação com o Carlos Eduardo, sabe? Que é um jogador que tem suas limitações, mas tem sua qualidade técnica também. Tem seus atributos que potencializam o jogo dele. Como é que será a utilização dos aspirantes do time sub-20? A gente viu um Thiago Nunes quase de maneira inevitável, tanto que escalabrou um de Maranjo, Lod, Nel Pereira, Pabllo, enfim. Mas em 2019, quando ele já tinha um elenco mais completo, mais peças, existiu muito mais Embraer, Romero, Thomas Andrade, próprio Cittadini. Vários e vários e vários nomes, ao invés de dar uma chance para um Eric. Quantas vezes a torcida do Atlético não ficou irritada de entrar um Lúcio e não entrar um Eric? Entrar um Brian Romero e não entrar um Cittadini? Quantas vezes o Atlético precisa ainda mais da utilização desses jovens jogadores na temporada, né? Então não é algo simples, sabe? Não é algo simples. Não sei se o Thiago Nunes está disposto a enfrentar essa nova realidade de Atlético, que é uma realidade diferente daquele que ele deixou, sabe? Uma realidade com menos jogadores estrelados, com um elenco realmente pior, mas não é um elenco ruim, com um cenário de não poder contratar até a segunda ordem. Será que ele vai conseguir lidar com tantas adversidades no Corinthians? Quando as adversidades começaram a aparecer, ele não conseguiu lidar. Mas é um técnico que a gente precisa falar dos pontos positivos também. sempre buscou soluções, sempre conseguiu encaixar seu estilo de jogo em relação às peças que estavam ali. Não vou tirar o mérito do Thiago Nunes, mas eu estou falando os percalços, os problemas, as situações que poderiam tirar o brilho desse trabalho. Tanto o brilho da torcida quanto o brilho do Thiago, sabe? E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Vou até falar mais perto aqui no microfone. Thiago Nunes, Klopp, Guardiola, Antônio Oliveira, Eduardo Barros, o eu de treinador, a gente precisa apresentar resultado primeiro. Resultado. O que o Vitor Machado falou na live esses dias de apresentar um projeto de 2, 3 anos no futebol brasileiro, rapaziada. Vocês querem ser enganado? Não existe isso. O Thiago Nunes conseguiu o resultado e saiu do Corinthians. Saiu do Corinthians. Então não adianta ele vir aqui, cheio dessas restrições que eu falei, querendo reforços, querendo isso, querendo aquilo, e no final das contas trazer resultado, sabe? Então eu tenho minhas dúvidas se pode ser um bom treinador. Eu peguei essas situaçõezinhas. A maioria ele falou, sabe? Eu acho que é uma das melhores opções do mercado, disparado. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho real minhas dúvidas. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre o Thiago Nunes, sobre essas declarações que ele deu. Realmente faz sentido trazer o treinador. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto não tive proposta. Vamos ver se vai chegar proposta. Até onde eu sei não é o foco do Atlético. O Atlético não está focado em trazer o Thiago Nunes de volta. E é isso. É isso. Vamos ver se o técnico volta, se o time de guerra volta. Não acharia ruim. Mas tenho minhas observações também para não me enganar, achar que tudo é um conto de fada. Toma cuidado com a expectativa. Alô, torcedor? Toma cuidado com a expectativa. Beleza? Tamo junto a nós, mano.